Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo nos com mais um vídeo. Cara, que saudade essa, hein? Que saudade, tô aqui com o Bruninho, fala aí Bruninho. E aí pessoal. Mano, eu tô aqui com o Bruninho, com o senhor Patela, pra fazer o seguinte, ó. A gente vai jogar um X1, porém, mano, eu vou jogar de controle. Porque eu sou um lixo no controle e o Bruninho é um lixo, né Bruninho? Eu sou um lixo, né? Independente do... Não sei o nome que se dá pra isso. O cara nem sabe o que fala. E mano, vai ser o seguinte, eu vou jogar de controle e eu vou jogar com o teclado normal, já que nós dois temos jogadores de teclado, né? Porém, eu vou jogar de controle. E eu vou perder, eu só sei disso, eu vou perder porque eu sou muito ruim no controle, mano. Eu vou entrar no time Orange. Bruninho, não apela contra mim, ok? Só não faça isso. É... Bota o título de Pro Players no controle. Deve ser bem isso. Mano, eu não sei nem como fazer o que que é off direito, ó. Nossa, já ganhei. Não, não, tu vai ganhar. Não... Ah, mano. Ah, nem foder, né? Ah, eu vou tomar um sacodão, mano. Não tem como ganhar, velho. Não tem como ganhar. O cara é muito ignorante, olha isso. É o melhor flick, velho. Ah, eu vou perder muito certo. Essa aqui é a prova real do controle, né, mano? Prova real. Pra saber se você jogar bem, tem que ganhar do Bruninho, mano. Ah, tu pegou esse boost, mano? O cara é muito ignorante. Caralho. O cara tá vendo, nossa. É, vai ignorante essa. Ah, mano, não tem como, velho. É ignorante. O cara tá de merc, hein? O cara é muito ignorante. Pegou o merc só pra ganhar as kills. As divididas. Opa. É ignorante. Opa. Ah, mano. Isso não vale. É o mais rápido do Ash, velho. Ah, não. Que vai entrar. Nem foder. Nossa, velho, velho. Não, te liga nesse dunk, velho. Eu nunca treinei dunk, velho. É natural. Ah, mas olha esse chute bisclique ali que tu tem. Boa, boa. Ah, eu vou tomar uma saco. Ainda não vou fazer um gol no Bruninho. Tá, louco. Vamos lá. O que é que serve, velho? Ah, ok. Ah, mas eu sou muito lixo, velho. Olha que desumilde. Calma, eu só tenho que treinar. Nossa, ali que é o vídeo. Cara, tu desumilde com o fazendo fake, hein? Até te joguei lá no cemitério. Passar as rendidas sem volta pro cemitério, velho. 3x0 já, mano. Tá louco. Sabia que ia tomar um saco. O cara ficou. O cara já tá desumildando. Já tá desumildando. Nossa, vai aprender. Trudei, trudei. Já tá fazendo fake. É que eu queria ver tua fotinho, velho. Ah, é um pônei. É um cavalinho. Sei lá que pônei. Isso daí não ia defender, né? Ah, eu trolei na real. Não, é negócio só prestar atenção. Só concentrar. Não é se o cara ficar flickando. Olha, mano. Ele nem sabe o que faz. Eu ri? Nada disso. Ô, tu não deu um misclick ali, velho. Parecia muito. Ah, nada disso. Isso daí é natural, eu te falei, velho. Ah, beijo. Desde os primórdios aqui, é natural. Ah, cara. Eu não ganho uma dividida, mano. Esse Merck tá de... Merck Ignorante. Nossa, cara. Eu sou muito ruim, velho. Não tem nem controle. Não, eu tô controle em mão aqui. Piadinha. Opa. Chega. Calma. Chega, chega, chega. Chega, chega. Eu não vejo no canto da dobra. Qual que é os bagacinhos todos? O quê? Como assim? O quadrado faz o quê? Ah, mano. O quadrado? Pois é, o que o quadrado faz? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não lembro o que o quadrado faz. Se eu perguntar dos outros, eu sei. Ah, X. Nossa. O X pula. Ih, eu laguei. Aí, voltou. O X pula. O triângulo é a câmera da bola. E a bolinha é o bush. Quadrado? Quadrado não é nada, cara. Não é nada, literalmente. É o Drift, não é? Não, o Drift é NL1. Não, não. Eu só... Ah, eu te fodi. Ah, não, velho. Eu vou fazer um golzinho. Eu vou fazer um golzinho aí, de honra. Ah, o cara já tá chamando pro Audrey. Que Audrey, né? Nunca nem fiz, velho. Que chute lixo. Tu vê que eu meti uma bicicleta. O Duve é que o cara é ruim quando ele vai chutar e mete uma bicicleta, mano. Olha isso. Tá, vamos lá. 3x2. O Bruninho tá folgando um pouco. Deu pra perceber que ele tá deixando o pé atrás. Pra me deixar fazer gol, né, Márcio? Mas, tudo bem. Segue, né, velho. Não, eu tô foda de cara. Não, é que eu avisei pra ele antes de fazer o vídeo. Eu falei, mano, é meu canal. Tu não vai ganhar, ok? Se tu ganhar, a gente vai regravar. Ele não assinou um contrato. É, ele assinou um contrato. Vem. Meu Deus. Ah, não. Ah, mano, eu sou muito lixo. Que bom que foi gol. Uh, eu pensei que foi gol, velho. Não, eu tô metendo bicicleta, cara. Tu não tá entendendo. É tudo bugado. Nossa, eu queria meter o gol mesmo. Tô dando gol. Ah, não. 3x2. O cara foi pra frente, ficou pra trás. Concentrei. Vamos lá, Bruninho. 3x3, hein. Tem 10 minutos. Vai cansar. Se eu pegar o meu boost, não passa o vídeo. Ah, mano. Ah, como assim? Não pegou. Calma. Não. Que? Não. Aqui tinha dado um hit lag em ti. Eu achei que tinha acertado. Pegou o ritmo do jogo. Que? Eu não explodi. O Merck é indestrutivo. Eu tô pra fazer, pra fazer. Tô longe pra carrar. Eu não sei como é que é o Ré, mano. Como que é o Ré? Eu não sei. O quadrado, velho. É o quadrado. Não, não é. Não é. O quadrado eu não faço porra nenhum. Como é que é o Ré, mano? Porra, mandei o Atchacê. Ah, mano. Eu tô... Eu vou bater o ritmo de jogo, né? Ah, mano. Eu até me distraí com o Merck. Eu fui na câmera de Ré, mandei o Atchacê e zoei. Aham, mandou o Atchacê. Beleza. Só porque tu fez o gol, tu mandou o Atchacê. Agora não. Não, tu já viu que eu perdi o futuro. Eu sabia que ia meter um frangaço. Tá descontando. Chupa. Chupa. Hoje não. Ah, que mentira. Hoje não, velho. Que mentira. Tu nunca defendeu isso na tua vida. Ah, não. Ah, não entrou? Ah, que mentira. Eu tava aqui no cantinho fazendo a comemoração do Pelé, velho. Tu já viu a comemoração do Pelé? Não. Deixa eu ver. Ah, mano, o que eu tô fazendo? Nossa, olha o drag. Olha o drag do menino. Depois eu quero ver a comemoração do Pelé. Quando tu fizer o gol, pode ser? Isso não. O Pelé já errei. Ih, olha o Pelé, olha o Pelé. Ih. Ah, que mentira. Ah, não. Esse jogo tá... Eu vou pegar o Pelé, ó. Ah, esse jogo tá muito... Ah, tu errou. Ah, não. O cara já tá vindo comemoração do gol. Eu ia fazer comemoração do Pelé, velho. Tava nem pra parede, é sacanagem. Sem luz, tá fazendo... Não. Nossa. Ô, pra tu ter noção, eu fui tentar fazer um Turtle. Mas eu sou tão lixo que eu nem sei fazer Turtle no controle. Nossa, fez um freestyle Turtle inverso. Ih, eu virei, hein, velho. O que que tu me diz, hein? Ah, é que eu fiquei preso na comemoração do Pelé, né, velho. Cai duas vezes no beijo. Meu Deus. Ah, não. Não, não. Não, esse jogo tá trolando. Não, não. Tu não sabe o que aconteceu com o meu carro. Ah, eu devia estar longe. Aqui não dá pra fazer comemoração do Pelé. Olha o meu carro, olha isso. Não, não. Tô pior. Nem vi. Cadê a chuva da comemoração? Não, é que eu voei, né. Eu tenho que estar longe. Tenho que chutar e estar longe. Ah, mas essa daí foi a do Rubinho. Tá do Rubinho. Da Aene do Santos. A Aene do Santos é outra. É aquela mais antiga. O teu carro é muito ignorante. Ah, sim, o cara foi no boost. Ah, não. Eu jogo sem boost mesmo. Ah, mano. O cara não perde de medida, cara. Ah, chupa. Ah, como assim, velho? O cara saiu antes do chão. Não, tudo bem. Aê? Tu acha que eu não sei voar também? O cara achou que eu não ia voar, né? Olha, se lembra o pagode quando ele começar a fazer freestyle? Não, o que ele fazia? Aéreo. Ah, é? Nossa, aéreo nunca mais foi utilizada nesse canal. É só o drag, não sei o nome do outro lá que vai pelo teto. O Ciri. No. Vem. Pega lá, então. Ué, a gente podia gravar um rumble, né, velho? Tô com saudade. Fugia, né, cara? Fugia, né? Primeiro eu vou te ganhar aqui no controle. Ui. Não é tu, né? Ah, não. Ah, mano. Não, não deu tudo. Não! Nem fudendo. Sai, sai, sai! Sai, desgraça! Ah, eu não sei fazer drift nesse controle, mano. Eu faço tudo bugado. É no quadrado, velho. Não é quadrado, é no L1, só que eu faço tudo errado. O cara pega todos os boosts. O cara quer dar missa pro padre. Não, como é que é? Quer ensinar o padre a rezar missa? Isso, quer ensinar o padre a rezar missa. Na escola que tu estudava, eu dava aula com o Zinho. Nossa, olha o Dunk. Que mentira! Hoje não, velho. Será que tu ficou bem? De pertinho, né? Não! 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 Não, velho! Não, velho! Não! Sim! O outro é muito ignorante, né, cara? O outro fez jus ao teu nome, na moral. Não, por isso. O daiano de Santos, né? Nossa! O cara fez jus ao nick dele, mano. O ignorante. Não, mas que nem sabia, não. É... Por isso que eu uso essa nick, velho. O que é quando eu quero ser? Opa, tá sem embush aí. Opa! No! Tá sem embush aí? É... Voltando. 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 Vem. Cara, eu não consigo... Mano, eu faço o melhor freestyle no chão com o controle. Eu não sei nem o que eu faço, cara. Ah, cara. Vem, embush. Minha mãe pensou que eu tava vendo coisa, velho. Não sei o que eu faço. Gol! Ah. É o Karma, é o Karma. Nem fudendo. Ah, foi gol. Eu achei que ia bater no trelação. Ai, ai, velho. Não, eu desconcentrei aqui. A mãe do cara foi xingar ali no quarto e desconcentrou. Tomou o xingão de estar gravando com o amigo vagabundo. Ah, mano. Nossa. Um minutinho, já vou. Toma. Ah, velho. Ah, velho. Vem. Tá distraído aí, Bruninho? Vem, tá louco, velho. É que eu reviso aqui, né? Eu tive que dar a oportunidade pro vagabes. Eu vou fazer gol, velho. Só pra lá poder complementar. Não, sim. Não, velho. Não, velho. Ah, não. Não, eu desconcentrei, desconcentrei. Nossa, eu comecei a largar mais hard que Deus pai agora. Beleza, cabra. Ah, velho. Agora é a concentração total, hein? Ah, mas não. Agora já voltou. Agora tu vai focar, então. Então vamos segurar o tempo aqui. Nossa, mano. O cara tá brutal, velho. Agora eu vou fazer justo esses dois segundos que eu fiquei parado ali. Mano, que é muito ignorante. Nossa, que bom que tu estoura mal. Só quero o boost, velho. Pode até fazer o gol, mas meu boost tu não pega. Ah. Nossa, hein. Ah, mas não tem o boost. É só um lixo. Eu não sei pular. Ah, eu tentei dar um fake, só que eu não... O fake foi tão merda. Ah, não. Não, agora eu... Ah, agora eu laguei. Agora eu laguei. Nossa, mas eu errei um boost ali, mano. Você não tá entendendo. Ah, velho. Desconcentrei, não, larga. Tá na pressão já. Melhor gol da partida. Melhor gol da partida foi guardado pro final. O double jump maroto com controle. Meu melhor gol de controle na minha vida. Não, não se concentrei. Não entrou lá, não entrou lá. Obrigado, mano. Só que eu tô no vídeo devagar. Não, não. Não, cara, eu sou muito burro, velho. Tô aqui de jeito que eu pensei que o boost era no quadrado agora. E eu me esqueci que o quadrado não... Eu tô jogando no quadrado pra ti, né? O quadrado faz alguma coisa, velho. Faz teu gol. Vai, 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 vai. Nem fodei. Não! Deixa eu... GG, valeu, Bruninho, pela partida. Mano, consegui ganhar aqui do Bruninho. Partida disputada, eu controlo ele aqui. E, mano, valeu aí, Bruninho, pela partida. Mas, né, vamos ser sinceros aqui. O Bruninho, ele deixou ganhar, né? Porque a mãe dele chamou ele lá. Ele, né, acabou sendo distraído, né, Bruninho? Chegou, chegou toda na concentração, meu cara. Chegou toda na concentração. Mas é isso, mano, espero que vocês tenham gostado da partidinha aqui. Eu joguei de controle, jogo normal. Mas é isso, mano. Se gostou, deixa o like, me ajuda demais. Valeu aí, Bruninho, é nóis. Valeu, mano. Até o próximo vídeo. Eu não... Falei pra tu mandar valeu. E aí? Fica... Fica quieto, velho. Não, não, só tô dando valeu pros teus inscritos lá. Não liga, Fertinhas. Eu nem assisto teus vídeos. Só esse daqui que eu tô participando que eu vou ver, né? Que eu gosto. É óbvio, né, cara? Eu gosto de me ver assim. Valeu, mano. Até o próximo vídeo e falou. Valeu.